E meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Ah, não! Corre lá, já se inscreva. Ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Já deixa seu like, vai aquele like que ajuda demais na divulgação do vídeo. Aproveita a pegada, já corre lá no meu Instagram, arroba mamachutze. E segue meu brechó também, arroba mamachopbrechó. Me ajudem na campanha para a gente chegar a 5k. A gente já está no caminho, faltam mais ou menos aproximadamente 900 inscritos, 930 inscritos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então eu conto muito com a ajuda de vocês. A estrada é árdua, mas eu tenho certeza que com a ajuda dos meus inscritos maravilhosos, a gente vai conseguir chegar lá. Então se possível, compartilhe o vídeo, divulgue o canal com os amigos, com a família e me ajudem a chegar a 5 mil inscritos. E estamos hoje nas nossas quartas de culinária. Mais uma quarta-feira ao lado de vocês. Estamos indo para a nossa quinta semana de culinária aqui no canal. E eu vou trazer uma receita hoje sensacional. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vocês já viram no título, né? Não sei para que é tanto mistério. Eu vou fazer hoje duas receitinhas muito tops. Eu vou ensinar vocês a fazer um leite condensado de coco. Um leite condensado low carb, gente. Para quem está seguindo a dieta low carb ou para quem não quer comer tanto açúcar. É uma opção maravilhosa. O leite condensado, ele não tem lactose. Então ele é ótimo para quem tem intolerância à lactose. É uma ótima opção. E na sequência eu vou fazer também um brigadeiro low carb, gente. Sim! O brigadeiro não é sem lactose, gente. Porque ele leva chocolate ao leite. Mas você pode pegar o leite condensado e usar em outras receitas, caso você tenha intolerância à lactose. E para quem só segue um cardápio low carb e quer comer um docinho, vem comigo. Bom, a primeira receita que eu vou ensinar para vocês é o leite condensado de coco. Ok? Então bora aprender? Muito simples, gente. A gente vai precisar de duas xícaras de leite de coco em pó. Vocês acham em loja de produtos naturais, mundo verde, se tiver mundo verde na sua cidade, em alguns supermercados, aqueles empórios que vendem grãos, vendem amêndoas, castanhas. Normalmente você encontra esse leite. Então, duas xícaras de leite em pó de coco, um terço de uma xícara de água morna e duas colheres de sopa de xilitol. O xilitol é um adoçante, para quem não sabe, é um adoçante que parece bastante com açúcar cristal, mas é um adoçante natural. Ou qualquer outro adoçante da sua preferência, tá, gente? A gente vai colocar num liquidificador uma xícara do leite de coco e um terço de xícara de água morna. E vamos bater essa mistura por um minuto. Pequenas correções, tá? A gente bate com o xilitol também, ok? Eu vou colocar escrito embaixo no início, para não ter erro. E a água não é morna, é quente, tá? Então, recapitulando, a gente vai bater uma xícara de leite de coco em pó com duas colheres de sopa de xilitol e um terço de xícara de água quente. Não sei, eu cismei com água morna. Aí a gente para de bater, acrescenta mais uma xícara do leite de coco e bate por mais dois minutos. Prontinho. A consistência fica bem parecida com o de um leite condensado normal. Pronto, gente. O nosso leite condensado de coco está pronto. Olha aqui, ó. Ele fica muito gostoso, gente. Ele fica muito melhor do que eu imaginei que fosse ficar. Eu achei que ia ficar... Hum, mas fica delicioso. Se você for, tiver intolerância à lactose e não quiser fazer o brigadeiro preto, porque o brigadeiro preto leva chocolate, ele vai levar cacau a 70%. Então tenha um pouquinho de leite, a não ser que você use nibs de cacau somente. Ele vai ficar bem amargo. Mas você também pode usar essa receitinha de brigadeiro e fazer um brigadeiro branco. É só pegar o leite condensado de coco e levar ao fogo por três minutinhos mexendo numa frigideira, numa panelinha antiaderente. E pronto. Ele fica maravilhoso. Mas ele, ó, ele puro... Hum... Muito bom. Nossa, me surpreendeu. Essa receita rendeu uma xícara de leite condensado de coco. Você pode guardar numa embalagem e deixar na geladeira por uns cinco dias, mais ou menos. Bom, agora a gente vai aprender a fazer o nosso brigadeiro low carb. E, ó, vamos lá? Vem comigo? Bom, gente, pro nosso brigadeiro low carb, a gente vai precisar de uma xícara de leite condensado de coco. Essa receitinha maravilhosa que a gente acabou de fazer. Uma colher de sopa de xilitol, aquele adoçante que a gente usou também pra fazer o leite de coco. Uma colher de sopa de cacau em pó, cacau 100%. Uma colher de chá de manteiga. Manteiga, tá, gente? Não é margarina. E 40 gramas de chocolate. Como que eu fiz? Eu usei 20 gramas de chocolate diet ao leite. E 20 gramas de gotas de chocolate amargo, 70% cacau. Vocês podem usar tudo 70% cacau. Fica melhor, principalmente pra galera do low carb. Mas eu usei um pouquinho de chocolate pra não ficar tão amargo. Um pouquinho de chocolate ao leite diet. Então é 20 gramas de chocolate ao leite diet. E 20 gramas de gotinhas de chocolate 70% cacau. Mas pode ser tudo 70% cacau ou os 40 gramas de chocolate ao leite diet. Então vamos lá, recapitulando. Uma xícara de leite condensado de coco. Esse que a gente acabou de fazer. Uma colher de sopa de cacau em pó. Uma colher de sopa do adoçante xilitol. Uma colher de chá de manteiga. E 40 gramas de chocolate. Lembrando que eu usei 20 gramas de chocolate diet. E 20 gramas de gotinhas de chocolate a 70% cacau. Agora eu vou levar isso em fogo médio. Até ele ficar com a textura de brigadeiro desgrudando da panela. Tá quase no ponto, gente. Tá pronto o nosso brigadeiro low carb. Olha que bonito, gente. Olha, posso falar uma coisa pra vocês? Um dos melhores doces low carb que eu já comi. Sem brincadeira. De comer rezando. Você não diz que é low carb. Nossa, eu amei. Porque às vezes a gente come o quindim. O bolo de banana. A gente come assim. Ah, tá. O que eu falei pra vocês. Ah, uma receita low carb. Beleza, eu não posso comer doce. Aí você meio que aceita. Mas isso aqui, gente. Muito parecido com brigadeiro. É um pouquinho mais amargo só que o brigadeiro. Você sente um pouquinho o gosto do coco. Então se você não curte muito o coco, talvez você não goste. Mas aí você... Se você quiser fazer o leite condensado usando leite em pó normal. Pode. É só usar leite em pó. Trocar e usando leite em pó. Tá bom, gente? Mas aí ele deixa de ser low carb. Mas de qualquer forma. Muito bom. Eu vou comer aqui meu brigadeiro. Porque eu não sou obrigada. Gente, ele pode ser enrolado, tá? Vocês podem enrolar com coco. Sem açúcar, logicamente. Pode. Existe nibs de chocolate. Nas casas naturais também. Que eles são uns nibs bem pequenininhos de chocolate. 100% cacau. Você também pode usar pra enrolar. Mas eu vou comer assim mesmo, gente. É um docinho. Que vale muito a pena. Gente, muito gostoso. Eu tô falando sério. Façam. Façam. E depois coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam. Pra mim, um dos melhores doces low carb que eu já comi. Lembrando, se você quiser fazer a versão do brigadeiro branco. É só levar o leite condensado de coco no fogo por 3 minutos. Um pouquinho assim. Ele vai soltar um pouquinho. Ele vai ficar com a consistência um pouquinho mais cremosa. Fica muito gostoso também. Então é uma opção aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz com muito carinho. Eu fico pesquisando receitas pra trazer essa receita aqui. Eu nunca tinha feito, hein, gente. É a primeira vez que eu faço. Me falaram que era muito boa. E eu fiz meio sem saber se é... Sabe quando você faz assim? Ah, eu acho que vai ficar bonzinho. Gente, me surpreendeu. É a melhor receita que eu trouxe aqui no canal até agora. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e lembre-se sempre. Eu amo vocês. Tchau, gente. Eu agora vou comer meu brigadeiro. Tchau, gente. Se inscreva no canal.